Você ao mundo setanejo! Conexão Setaneja! Oh, beleza! É isso aí! Ouvimos aí a Roberta Miranda, Vá com Deus, também o Moacir Franco, o milagre da flecha. Tudo tem a ver com assalto, né? Que a Roberta Miranda foi assaltada ontem aí nos jardins. Coisa rara de se ver assalto hoje em São Paulo, né? Não, hoje não tem mais assalto. Agora é chegar e levar mesmo, não tem mais assalto. E os governantes estão felizes, porque eles andam em carros blindados, com seguranças, várias seguranças em volta. E o povo que sirva de cachimbo, só pra levar fumo mesmo, né? Fazer o quê? É a vida! Alex, gostei demais da sua camisa, vou apresentear o meu amigo Ligerinho com uma camiseta igual, viu? Vai ser o uniforme agora da Super Rádio. Ligerinho, você gostou da camiseta do Alex? Fala aqui no microfone, fala aí. Edson Xavier, Ligerinho do Rádio. Bonitinha ela, né? Bonitinha, né? Ele falou que trouxe uma pra mim ou pra você? Não, a minha não cabe, não serve. Qual é a cor que fala aí? Rosa? Rosinha, choque, né? Choque. Ele ainda falou rosinha. Ele falou que é salmão, é outra cor, totalmente diferente, né? Sempre muda a cor do treco, né, meu? Quando começa a votação, muda a cor do treco, né? Pois bem, hoje temos vários convidados. Vamos começar com esse pessoal aqui, né? Esse casal aqui do Alabama. Claudinho, é ele? Qual é? Adilson. Adilson. Adilson, vem contigo, fala aí. Puxa mais um aparelho pra você. Tudo ótimo. Não se assuste. Não se assuste com o tamanho, é só pra falar, viu? Não é pra dançar em volta. Sem problema. Daqui a pouco eu jogo o microfone no chão, começa a dançar a catira, né? É isso aí. Tudo bem contigo? Tudo ótimo. Obrigado aí pelo convite. Tem uma presença aí do pessoal também. Obrigado a todos aí. E me diz uma coisa, o grupo Alabama existe há quanto tempo? Alabama tá há quatro anos. Quatro anos. Quatro anos. Acho que é. É. E brigando, dançando, se divertindo com o povo aí, acompanhando essas duplas, as casas aí, nossos amigos. E vamos devagarinho aí, levando o Alabama cada dia mais pra diante aí, com os outros grupos de dança também, que a gente tem aí bastante gente. Mostrando como é a dança country, né? É um trabalho que a gente vem aí fazendo todos os sábados, ensaios, e começa às nove da manhã, vamos até uma da tarde, né? Na semana aí o povo descansa, mas nos sábados trabalha e vamos frequentar aí as nossas casas noturnas. Beleza. Claudinha, tudo bem com você, Claudinha? Bem, graças a Deus. Você é casada com o Adilson? Sou casada com ele. É? Sofre muito com ele ou não? Pouquinho. Pouquinho, né? Ele dança, dança legal? Dança. Quem conduz na dança? Você conduz o Adilson ou ele conduz você? Ou são independentes? Somos um pouco do povo. Na dança é independente, né? Juntos, juntos. É. Maravilha. E pra quem sabe dançar, realmente é um visual maravilhoso, né? Graças a Deus, né? É isso aí. Quantos integrantes tem o Grupo Alabama? Nove integrantes. Nove integrantes. Tem alguém aí sem o par, né? É, vai arrumar rapidinho, né? É. Quantos homens e quantas mulheres? Somos em três homens. Três homens? E seis mulheres. Ah, então cada homem fica com duas mulheres, tá certo. Não, não. Não? Não. Pra dançar, Claudinha. É, pra dançar a ponte. Pra dançar, então. A Deus dança com duas, o outro com duas, o outro com duas. Dançamos também. Ah, então tá certo, né? Legal. Tá bom. Quatro anos existe o Alabama. Quatro anos. Aí vocês vão nas casas noturnas aí, as casas sertanejas, Calde, né? Sim. E quando vocês vão dançar e chegar lá tem um funk, como é que fica? É. Que as casas noturnas, algumas estão desvirtuando aí o segmento sertanejo, levando MC não sei o que, MC não sei o que, né? Aí você vai numa balada dessa, chega lá, funk. Como é que faz? É, a gente dá uma conversadinha com o DJ, né? Ou então volta a revoltar, né? É, dá um jeitinho. Dá um jeitinho. Dá umas ideias, né? Pra mudar um pouquinho o reportório, pra poder ajudar. Você conhece o Texas Ranch? Ainda não. Ah, você precisa ir lá dançar. Precisamos. Fui um dia lá, tava o Rio Billy, a banda Rio Billy, tinha uma dupla, Texas Homem já tinha cantado, mas no dia que eu fui eu vi o Rio Billy e uma dupla lá, Douglas e Alan, Cantam Barbaridade. E viram aqui logo, logo. Aí você vai dançar que o chapéu aí vai voar. Vamos sim. Beleza. Pra convidar. Então, durante o programa nós vamos conversar um pouquinho mais, beleza? Sim. E falando em Texas Ranch, é o seguinte, todo carro tem motor, tem câmbio, tem freio e tem biela, né, bicho? Tem biela. Quando o carro quebrou o carro, quebrou a biela. Eu sei lá que danado é biela, mas só sei que no Texas Ranch também tem biela. Tem. Né? Que é o moço aqui. É a peça que faz andar a bagaça lá. Faz andar a bagaça. Mas qual o seu nome? Meu nome é Ivan. Ivan. É, mas meu pai tava revoltado nesse dia. Aí é apelido de biela ou é sobrenome? Ah, esse apelido é uma longa história. Meu sobrenome é Laureano, mas o apelido é biela. O sobrenome é Laureano. Se eu falar, porque é do meu apelido, eu vou ter que te matar depois, então é melhor deixar quieto. Então deixa quieto. Deixa quieto. Não quero saber, não. Então é o biela. É o biela. E o Texas Ranch existe há quanto tempo ali? Há oito meses. Oito meses? Há oito meses. Tá novinho ali? É. Tá novinho. Em São Bernardo, fora o direito? Em São Bernardo, ali no canto 18, na minha Anchieta, sentido Santos. Retorninho do canto 18, ali, em frente ao Caravanas. 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 Só sei que tem uma passarela de aço lá em frente, né, de ferro, que o turma sobe na passarela vai lá pra dançar. É o camarote. É o camarote. É o camarote VIP. É o camarote. Quem quiser entrar no Google Mapas aí, por exemplo, por busco o endereço, você vai ver a passarela. Rua Carlos Olavo Vicentini, número 14, São Bernardo, Planalto. Rua Carlos Olavo Vicentini, número 14, São Bernardo. Exatamente. Aí vai ver a passarela e já vê o Texas Rancho ali. Tem embaixo da passarela aí. Então aí tem uma bracinha, o pessoal fica na rua dançando. É, dançando a calçada ali. Não paga entrada, ia ter um ramo. Inclusive, vocês estavam falando de sertanejo, né? A nossa casa hoje tem um diferencial que eu eliminei a rocha do nosso bar. Lá não toca a rocha. Já teve caso já de cantor que foi cantar. Bar, gostei. É verdade. Teve caso que foi cantar lá, cantou a primeira música, a rocha, na segunda, na DTC do Pau. Então assim, acho que a gente que é do mundo sertanejo aí... Tem que respeitar, né? Tem que respeitar. E hoje nós não temos, eu falo por convicção própria, que eu já fui produtor, já com alguns cantores aí e tal. Eu falo por convicção. Não tem nenhum bar igual o meu. Nós colocamos bandas de qualidade, servimos comida de qualidade, de graça e a gente não paga entrada. E a cerveja é gelada. Muito. Você viu, você foi lá e você viu. Exatamente gelada. Se não tiver, a gente bate no bar nem. É isso aí. Falou, Biela. Falou. Agora nós temos também a comitiva estulagem.